A Real Implementos Rodoviários foi criada em 1998. Hoje, 17 anos depois, quem passa pela BR-116 em Feira de Santana consegue entender a dimensão que essa grande empresa atingiu. A Real tem um nome já no mercado e região. E hoje eu posso dizer o enriquecimento que é aquilo ali é fruto de um trabalho de persuasão, de determinação e dinamismo. Porque ela tem um mix de produtos na área de implementos rodoviários bom, de boa qualidade, bom atendimento e com certeza deve ter condições favoráveis para que os clientes venham a adquirir os seus produtos. A Real iniciou suas atividades com o propósito de apresentar soluções em assistência técnica e desde então a empresa procurou atuar com responsabilidade, seriedade e competência nos serviços prestados, alcançando rapidamente o seu lugar no mercado. A Real ganhou essa confiança nossa também, justamente pela qualidade que eles têm, tanto na fabricação dos produtos como no pós-venda deles. Essa experiência fez com que a Real aproveitasse a oportunidade que o mercado oferecia e com enorme sabedoria investiu em tecnologia de ponta e em profissionais altamente preparados para produzir o implemento perfeito para seus clientes. Não adianta o nosso veículo Scania possuir uma qualidade de prêmio se o implemento não for também prêmio. Então eles têm que estar com uma relação bem próxima. E é uma coisa que nos engrandece. E Feira de Santana tem uma marca conceituada que hoje carrega no país todo uma plaqueta onde o pós-vessinão ali é fruto do mercado de Feira de Santana. E quando a gente vê um produto real, a gente sabe que fazemos parte de todo esse projeto. Então, Ferramentas Bahia e Real é uma parceria que já existe há um bom tempo. Eu tenho certeza que vai se perpetuar por muito mais e estamos sempre buscando melhorar a nossa qualidade para atender melhor a Real e assim o produto ter melhor qualidade. Então, eu sei que eu faço parte de todo esse projeto real. Hoje, a Real conta com um parque industrial incrível, com uma área construída de 25 mil metros quadrados, proporcionando uma estrutura sólida para a atuação plena no mercado nacional e internacional, consagrando-se assim como uma marca forte. As maiores revendedoras de caminhões têm a Real como uma grande parceira no momento em que seus produtos são vendidos. A Real tem esse reconhecimento por ser lembrada sempre pela rigorosidade com o prazo de entrega e a qualidade dos seus produtos, sendo atualmente uma das maiores e melhores empresas do segmento em todo o Brasil. A gente saber que perto da gente tem uma empresa que fornece com um custo menor e um tempo principalmente menor, é muito satisfatório para nós, né? Aqui do Nordeste, que a gente precisa disso aqui, né? Nós indicamos os implementos da Real por ser de durabilidade, preço compatível com o mercado, garantia e confiabilidade. A Real por ser de durabilidade. Tem equipamentos de última geração, de ponta, a gente vê que o acabamento do equipamento que eles possuem lá na fábrica dá essa confiança no cliente, até na, vamos falar, na estética, né? Então é um produto que está bem aceito no nosso mercado de segmento de caminhões. A Real é uma empresa, como eu falei, é conhecida aqui no mercado de Feira de Santana e região e tem sua qualidade dentro dos padrões de exigência de construção do Inmetro e, com isso, facilita a procura dos clientes para os seus produtos. Então, para a Real Implementos, é um prazer para nós, ter os clientes, porque atrelar o nome da Real Implementos, que é conhecida na região e tem um certo respaldo à CELORMITAL, para a gente é muito gratificante. A Real é assim. Faz questão de interagir com o mercado, com os fornecedores e sempre atende às expectativas dos clientes da melhor forma possível, propondo soluções rentáveis no setor de implementos rodoviários. Real. A marca do transporte nobre.